Quantas vezes vou ter que falar Quantas coisas vou ter que dizer Pra você conseguir entender Que nenhuma outra substitui você Pra me ganhar você só usa seu olhar Pra me levar você nem precisa me chamar Eu me imagino na sua casa Eu vou contigo pra qualquer lugar Que que cê acha de nós viajar? Vou dar um ano pra se conhecer Mas hoje love, love, love Juro não vejo a hora de acontecer Linda não tenha medo de se arrepender Mesmo que volte pra casa de pernas bamba O nosso fogo não precisa acender Pois do seu lado eu sempre estou em chamas Daria tudo pra ouvir você dizer No meu ouvido sussurrando que me ama No meu ouvido sussurrando que me ama Pessoal espero que estejam todos bem Diretamente do Brasil Trago esse que vocês conhecem MCPH que está no seu modo de tirar prévias Não sei dizer quantas estão fora Mas aqui no canal estamos na terceira prévia do homem Até desconfio que o homem descobriu que estou lançando as suas prévias Que decidiu tirar uma em cada dois dias 2024 tem muito para o cara do momento Pra quem acompanhou até o final muito obrigado Até o próximo vídeo E para divulgação Link do instagram e whatsapp na descrição do vídeo Pelo music Foi Tchau 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 Tchau